Oi, amorecos! Tudo bom com vocês? Iniciando mais um vídeo no canal. Não sei nem como é que minha cara tá, gente, porque eu acabei de perceber que nem no espelho eu olhei hoje. Mas vocês podem perceber que eu acabei de acordar. Ainda tem decoração de meu adversário aqui atrás que eu ainda nem tirei. Mas hoje eu não vou mexer com isso também. Não quero saber disso porque hoje é um dia muito especial. Hoje eu e o Jefferson vamos fazer, estamos fazendo, né, 5 anos de casado, gente. 5 anos do dia do nosso casamento, que foi um dia inesquecível, um dia maravilhoso. E hoje estamos fazendo 5 anos. Então eu não vou mexer com nada de casa, as coisas, esquece. Deixa pra amanhã. Jefferson tá aqui, as crianças já acordaram. Ele tava tentando preparar um café da manhã surpresa pra mim pra levar na cama. Mas as crianças acordaram, atrapalharam ele e eu acabei acordando também. E aí não deu, mas a gente vai tomar café da manhã junto. Nesse exato momento ele tá aqui, ó, trocando a fralda desse bebê que acorda cheio de xixi. Manu também. Oi, Manu! Oi! Tudo bom? Bom dia! Tá com vergonha? Tá podre? O Davi tá podre? Isso. Ele tá soltando pum? Isso. Eca? Você tá podre, menino? Isso. Tá fedendo? Não. Ai, Eca, que nojo! De jeito bom de comemorar os 5 anos de casado. Já começou de manhã com a fralda. Parece só xixi, ó. Mas é muito. Ele vai trocar aqui ele. E o engraçado é que todo ano nosso aniversário de casamento sai cagado, gente. De certa forma, né? Assim, nunca é o que a gente planeja fazer antes. No primeiro ano de casado, eu tava já grávida da Manu e tava muito enjoada. Nem sei de casa. Não fiz absolutamente nada, assim. Passei o dia vomitando. No segundo ano, a Manu já tinha nascido, mas era muito piquituxinha, eu acho. Alguma coisa assim. E não deu pra gente sair. Ou a gente saiu. Eu não lembro como é que foi o segundo ano. No terceiro ano, eu acho que a gente deixou a Manu e ia passear. Só que aí o Jefferson ficou doente no dia. Deu febre. Tava em época de covid. Os lugares não podiam ir se tivesse com febre, né? Ele media a temperatura. E ele passou mal no dia e ficou super doente depois, que vocês lembram. Aí a gente não comemorou. No quarto ano... O que que teve no quarto ano? Ah, no quarto ano de casado, nós viajamos pra poder comemorar. Que foi ano passado, que nós fomos na Paraíba. Pra poder comemorar aniversário de casamento. Isso aí. E esse ano, a gente queria muito viajar com as crianças e tudo mais. Mas não conseguimos organizar uma viagem. E aí a gente pensou em fazer alguma coisa os dois sozinhos. Só que o Davi é muito grudado, gente, comigo. Ele não fica com outras pessoas. Até com o Jefferson é difícil dele ficar às vezes. Tem hora que é só eu, só eu mesmo e ponto final. E ele chora, 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 se não for eu. Então, por enquanto, não tem como a gente sair sem ele. A gente vai deixar a Manu na casa da minha tia, que tem a minha prima lá pra ela brincar. Então a Manu a gente vai deixar lá. Mas o Davi a gente vai ter que levar junto. E aí a gente não vai viajar, não vai fazer nada de muito especial. Só vai realmente almoçar fora, num lugar bem legal. E por enquanto vai ser isso, gente. Mas vou começar agora tomando café da manhã, porque a gente tem que se arrumar pra sair. Porque tem que arrumar duas crianças. Se arrumar, levar pra um lugar. Todo um esquema, né? Meu ovo já tá aqui cozinhando. Que eu vou fazer tipo uma pastinha de ovo. Eu amo, gente, pra comer de manhã. Você mistura com requeijão. Ai, fica uma delícia. Dá pra ser com maionese também. Você amassa o ovo cozido e faz uma pastinha. Fica muito bom. E eu vou tomar café da manhã aqui super rapidinho por causa da hora. Um fato curioso sobre o Davi é que ele sempre mama quando a gente tá comendo. Porque a gente senta assim na mesa pra comer, ele parece que se sente excluído. Ele começa a chorar pedindo mamadeira. E ele sempre mama na hora do almoço, na hora da janta e na hora do café da manhã, gente. Ou então a gente tem que pegar ele no colo e ele fica tentando mexer em tudo que tá na mesa. Ele tem muito interesse pela comida já, sabe? Se deixar, ele pega e põe na boca. Qualquer coisa de comida, ele tem muita vontade. A gente deixa ele assim, ó. Mãe mandou sozinho. Muito independente, mãe. Tô tojo. Pra gente conseguir tomar café da manhã. Tô tojo. Tô tojo. Tô tojo. Tô tojo. Tô tojo. Gente, já tô pronta. Vim mostrar pra vocês meu look, mas só tem bagunça aqui atrás, ó. Mas eu vou mostrar mesmo assim, look bem basiquinho. Na verdade, não era essa roupa que eu ia usar, mas essa daqui é mais fácil se eu tiver que dar mamar pro Davi, né? Então eu acabei trocando por essa. Essa é a lá da Lovito, ó. Ela é muito bonita. Só que ela fica muito bem de blusa preta, mas eu não tinha um tênis preto pra colocar junto. Então eu coloquei uma blusa mais clarinha mesmo, básica. E é isso, gente. É o look que tem pra hoje. É só isso mesmo. Coloquei essa bolsinha. E é isso. Eu tinha escolhido um vestido lindo, maravilhoso. Mas como é que vai dar mamar com um vestido que não esticava, não abria? E ia acabar dando ruim. Uma hora ou outra o Davi ia começar a berrar e ia dar ruim. Então blusa é mais fácil que a blusa, é mais fácil de levantar, né? Mano e Davi também já estão prontos, tudo pronto. Vamos embora partir, que a gente já tá atrasado pra variar. Queria ter saído mais cedo. Mas ainda vale a tempo de curtir bastante coisa. Bora lá. Pronto, Baby 1 já foi entregue, ó. A Manu já foi entregue, já deixei ela lá na casa da minha tia. E agora nós vamos pro destino final. Que na verdade nós vamos almoçar no shopping. Mas é num restaurante que é de uma Masterchef. Eu não sei se vocês conhecem, a Reva foi do Masterchef Profissionais pra quem gosta de assistir, né? E ela tem um restaurante num shopping aqui. Eu sempre tive curiosidade de comer um restaurante de um Masterchef, sabe? De experimentar pra ver se é diferente mesmo. Eu que assisti várias temporadas em casa. Então eu achei que ia ser algo bem legal pra gente fazer hoje. E aí a gente vai lá experimentar. E é basicamente isso, gente. É o que vai dar tempo de fazer. E nós já chegamos, gente. É a primeira vez. Acho que tá uma barulheira aqui, né? É a primeira vez que nós estamos vindo nesse shopping. Esse shopping é bem recente, né? É o Parque Jacarepaguá, eu acho o nome. Primeira vez que a gente tá vindo. E vamos aproveitar pra andar um pouquinho e conhecer? Será que alguém vai querer andar? Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou fazer um pipi, que eu tô super apertada. E a segunda coisa é ir pegar um carrinho daqueles de bebê, né? Um empréstimo de carrinho. Procurar por aqui onde é que fica. Uma coisa que eu já achei bem legal, gente. É que aqui tem pista de patinação no gelo, olha. Já fiquei com vontade de trazer a Manu qualquer dia pra brincar aqui. Olha que legal. Quem sabe um dia. Ó, já pegamos um carrinho emprestado. Na verdade, gente, eu já levei ele pra trocar fralda. Agora não tem gente de ter que trocar no meio do almoço. E aí peguei um carrinho emprestado, olha. É do próprio shopping. E não tem que pagar nada. Você só faz cadastro bonitinho. E aí pega emprestado e depois devolve antes de ir embora. E tá bem direitinho. Vem com esse forrinho aqui descartável, ó. Né? Pode colocar ele aí. Se é que ele vai querer ficar, né? Ih! Já vimos o problema. Tá na hora dele, sim. Tá, tá na hora dele mamar. E a gente vai dar mamar pra ele antes. Pra depois a gente poder comer tranquilo. Essa parte eu vou precisar narrar porque o som ambiente tava bem alto. Nós começamos pedindo um suco. O Jefferson pediu de laranja e eu pedi pink lemonade. E veio bem diferentona. O Jefferson ficou na missão de tentar distrair o Davi. E enquanto a comida não chegava, eu fui experimentando aqui o suco, gente. Tava super gostoso, mas é bem forte, bem concentrado mesmo. Pra quem gosta de sentir bem o sabor da fruta. Nós pedimos o menu executivo que já vem com a entrada, prata principal e sobremesa. E as entradas que nós escolhemos foram essa. Do Jefferson foi um bolinho frito. Gente, que delícia esse bolinho. Inexplicável. E eu pedi uma salada. A salada tava muito boa, mas o bolinho tava mil vezes melhor. Me arrependi de não ter pedido bolinho também. De prato principal nós pedimos esse risoto com costela. Tanto eu quanto o Jefferson pediu a mesma coisa. E, gente, assim... Não sei explicar pra vocês que loucura que é esse prato. Assim, são vários sabores, várias texturas e tudo muito perfeito. A melhor comida que eu já comi na vida. Por último, a sobremesa. O Jefferson pediu esse brownie que vinha com sorvete de café, gente. Que negócio diferente. E, assim, não ficava doce no fim da boca, sabe? Maravilhoso. Muito bom. E eu quis pedir diferente pra experimentar outra coisa. Pedi essa sobremesa de maracujá. Que tem várias texturas. Chocolate branco. Tava muito gostosa, mas era um pouco mais enjoativo. Eu preferi o brownie. E agora é a hora que a gente chora, né? É a hora de pagar a conta. Eu deixo toda pro marido. Mas valeu a pena, gente. Não achei caro o valor pela comida, pela quantidade. Saímos muito satisfeitos. E uma comida de excelente qualidade. Eu achei que valeu muito a pena. Olha o passeio dos pais, gente. Davi simplesmente explodiu a fralda aqui. Que cheiro. Olha isso, ó. Ó, vazou aqui pra cima. A gente vai ter que trocar toda a fralda e toda a roupa dele. Olha que eu troquei ele antes do almoço pra não dar problema. Vocês viram? Foi só o tempo da gente almoçar. E ele rechear a fralda. Aí a gente veio no fraldário. E olha que lindo que é o fraldário aqui, ó. Aí tem os lugares que pra poder trocar. Tem banheira pra dar banho. Caso deu ruim total, né? Tem que dar banho e tem banheira. Que legal. E ali tem um espaço pra alimentação. Ah, meu Deus. Olha o look dessa aqui. Anja bonita, mãe. Tô tosse da minha vida. Tô tosse da minha vida. A gente sai sem a criança. E a criança vem na mente. A Manu ficou. Mas olha só. Vi uns negocinhos e já comprei pra ela, gente. Já vou comprar pra ela porque eu não resisti. E vim ver aqui na C.A. Tinha uma roupa que eu queria pro Davi. E a gente tá andando porque a gente tá muito cheio. A comida encheu muito, 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 muito. Eu nem aguentei minha sobremesa toda. Porque realmente encheu muito. A gente tá andando pra tentar dar uma desgastada, né, amor? Sim. A gente tá passando pelo shopping. Gente, já cheguei em casa. Eu não mostrei mais muito do passeio pra vocês. Porque eu queria, de fato, aproveitar, né? Já bastava que eu tava com o Davi no colo. Então, é todo aquele trâmite que vocês sabem como é que é sair com criança. Criança chora, prepara mamadeira. E trocamos a fralda dele três vezes. Porque ele fez cocô de novo depois. Aí eu também parei pra amamentar. Enfim, o passeio acabou sendo mais em função dele do que tudo. Aí o resto eu quis aproveitar e por isso eu não filmei tudo. E eu vou comentar um pouquinho sobre a experiência do restaurante. Gente, mas primeiro eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei. Eu entrei em várias lojas. Na Riachuelo, na Rêne, na Ceia. Porque o Davi tá precisando de macacãozinho, sabe? De vestir. Porque ele perdeu tudo, gente. No último mês ele perdeu muita roupa. E aí eu fui procurar lá, mas não tinha praticamente nada. É impressionante como, assim, setor de menino nessas lojas, gente, não tem nada. Eu fui procurar uma calça preta. Que ele não tem nenhuma calça preta lisa, sem estampa, basiquinha pra usar com outras roupas. E eu não achei. Só na Ceia que eu achei uma que não era o modelo que eu queria, mas eu comprei só pra ele ter alguma. Aí eu comprei também uma roupinha pra Manu, né? Porque compra pra um, a gente compra pra outro. E foi só isso mesmo. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho, ó. Essa daqui foi a calça que eu comprei pro Davi. Na verdade, eu queria uma calça, tipo, essas que tem um negocinho que amarra aqui. Ou então com bolsinha, alguma coisa. Só que eu queria toda preta, gente. Não achei pra vender. Aí eu comprei essa daqui, ó. Ela é leg, mas tava no setor masculino. Parece meio feminino, né? Mas tava no setor masculino. Então eu comprei essa daqui mesmo. E pra Manu eu comprei essa daqui. Não é um conjunto. As peças são separadas, mas acabou casando certinho, ó. Uma calça leg que ela tava precisando. Tava R$39,99. Comprei tamanho 4 anos logo. Eu gosto de comprar na CEA porque as de lá duram mais. E essa blusinha eu, quando eu vi lá da Sky, eu não resisti. Acabei comprando também. Tava na promoção, ó. R$29,99. Aí eu acabei comprando também essa blusinha. Porque eu achei que ia ficar perfeito, ó. Parece que é conjunto, né? Mas não é não. Eu vou ter que ir urgente fazer outro pedido de roupa pro Davi na Ribob, gente. Porque os preços estão muito caros. Eu já fui em tudo quanto é lugar aqui na minha cidade, por aqui. Não tem nada legal, não tem nada bonito e tudo muito caro. Então eu vou ter que fazer um pedido em breve pra poder renovar o guarda-roupa dele. Porque ele realmente, assim, está totalmente sem roupa. E, gente, o passeio foi maravilhoso. O shopping é muito bom porque tá tudo novinho. É bem grande. Tem tudo quanto é loja. Tem tudo. Eu amei. E o restaurante nem se fala, gente. Que experiência incrível. Sempre achei que não teria nada demais, sabe? Ah, é porque Masterchef, não sei o quê. Mas resolvi dar a tentativa. E que experiência incrível. Pra quem já assistiu os programas, você experimentar e ver aquilo que os jurados falam. Fazer todo sentido. É uma comida totalmente diferente do nosso, do dia a dia, sabe? É tudo muito bem equilibrado. Os sabores que, isoladamente, você fala assim... Eu acho que eu não vou gostar disso. Mas quando você bota na boca, casa perfeitamente. Assim, é muito surreal. Eu amei. E eu não achei tão caro. R$65,00 por pessoa com entrada, prato principal e sobremesa. Eu achei um preço super justo. Comi muito bem. E saí muito cheia. Nem aguentei comer a sobremesa inteira. Porque eu não tava aguentando mais de tanta comida, gente. Assim, é muita comida mesmo. E eu já tô louca pra voltar e provar outras coisas lá, né? Não sei quando isso vai acontecer. Mas eu já tô louca pra experimentar outras coisas do cardápio. E super indico pra quem é aqui do Rio fazer esse passeio, esse programa, né? Conhecer o restaurante vale muito a pena. No ambiente é muito maravilhoso. Os garçons muito atenciosos. E vocês não sabem. Eu dei a sorte da Heaven tá lá. A chefe estava lá. E eu fiquei com vergonha de tirar foto. Logo eu, que sempre tô aqui, gente. Aparece em qualquer lugar. Fiquei com vergonha de chamar ela pra poder tirar foto. O pessoal chamou. E eu fiquei com vergonha e não tirei. Mas pelo menos eu vi ela pessoalmente. Foi muito legal essa experiência, sabe? Tipo assim... Nossa, ela tava aqui mesmo. Foi muito legal. E eu amei tudo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Eu sei que ficou simples. Não ficou tão bem gravado. Mas eu queria compartilhar esse momento. com vocês de alguma forma também. E registrar, né? Nossos cinco aninhos de casado. Quem sabe o que a gente vai estar fazendo ano que vem. Quando eu for registrar o próximo ano, né? Quem sabe? Na nossa casa? Quem sabe? Não sabemos, né? Mas eu vou terminar esse vídeo por aqui, meus amores. Um super beijo. Tchau! 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 Tchau!